A Polícia Rodoviária Federal realiza em parceria com outros órgãos de segurança pública uma ação integrada de conscientização nas rodovias. Trata-se da Operação Rodovidas do Nordeste Mineiro. A PRF fez o lançamento da fiscalização na manhã desta quinta-feira. Fantoni Pecho e Vitor Cui conversaram com o inspetor Fabiano Santana e trazem os detalhes aqui, a operação para colocar ordem no trânsito, né Fantoni? A Polícia Rodoviária Federal lançou na manhã desta quinta-feira a Operação Rodovidas na BR-116, que é de responsabilidade da Delegacia 411, conversar com o inspetor Fabiano Santana. Inspetor, quais são as principais ações da rodovida? A rodovida envolve todos os órgãos de segurança, uma ação integrada. A PRF fez contato com os demais órgãos de segurança para que as mesmas ações que a gente fizeram na rodovia se façam sugestão lá, né? E algumas ações conjuntas. Dentre uma delas seria essa ação educativa, que a gente vai fazer hoje no lançamento da rodovida, que é essa ação de conscientização, né? Com algumas temáticas, passando para os motoristas, os passageiros, é o uso do cinto de segurança, o uso adequado da cadeirinha, como você olha o pneu para ver se o pneu tem condições de circulação ou não, a preparação para a viagem, o planejamento. Então, todas essas ações a gente tenta passar para os motoristas durante as abordagens. A questão da chuva também? A questão da chuva, os cuidados com a chuva, é como se dirigir defensivamente com redução de velocidade, né? Mantendo a distância maior de segurança. Então, a gente tenta orientar em todos esses sentidos. Espetor, essa questão da 367, essa interdição entre jacinto e salto de divisa, isso pode impactar de alguma forma a 116? Pode. Eu acredito que deve ter um reflexo no trânsito, principalmente entre Talbim e Telflatone, né? E deve aumentar o fluxo e, infelizmente, com as condições não tão boas do piso asfáltico, deve piorar mais ainda com as chuvas. Agradecer ao inspetor Fabiano Santana. Mônico Amédio, então, estão aí as recomendações da Polícia Rodoviária Federal a respeito da Operação Rodovidas e da ação. Evidentemente, é 50% das autoridades e a outra parte pertence ao motorista. Ele também tem que fazer a parte dele.